Lucky, Lucky, por favor, na passarela, Arthur e Lucky, por favor, vai Lucky, isso, vai Lucky, mostrando toda a sua desenvoltura na nossa passarela do novo encontro de cães e criadores aqui da Praça do Campestre, aqui em Itaquem. Olha só o Lucky, o Lucky tem quantos anos, né Arthur? Três anos que tem o Lucky, por favor, ali à direita, cadê a menina da Coca-Cola? Por favor, agora eu não sei quem comanda quem, ela, agora eu vi, tem o lacinho, eu sou bobo, né, já deu, como é que é o nome dela? Aisha. Aisha, aisha é o? Show Show. Show Show. Aisha, por favor, na passarela, Aisha, por lá de lá, por favor, aí, isso, 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 Aisha. Aisha gostou da nossa, da nossa passarela, do nosso tapete, deve ter um cheiro especial ali. Será que, bota, bota só aquele fundinho pra mim, bota, não, ok. Aisha, por favor, Aisha. Gente, deixa eu só explicar o que que tá acontecendo, porque às vezes viram pra gente e falam assim, ah, mas desfiles sem música, sem som, fica chato, fica sem graça, porque ter botado a musiquinha, é que nós estamos tendo um problema de energia. Então, vez por outra, a energia cai. Então, às vezes eu tô falando, corta, aí reinicia tudo ali. Então, é por isso que a gente tem hora que não... Olha só, aqui, como é que chama ele, ela? Milon. Milon. É invocado, né? Milon é... Três anos, três anos, mas invocado. Como é que é o nome? Desculpa. Milon. Milon, na passarela. Milon, vai lá, Milon, por favor. Ali deve ter alguma coisa interessante nesse carpete, não é possível. Isso. Ó, Milon na passarela, mostrando a sua desenvoltura, aqui no nosso novo encontro de cães e criadores. Milon, por favor, retorne ao seu local, Milon. Isso. O cheiro aí tá gostoso, né, Milon? Tá interessante aí. Tá lá, achou alguma coisa. Milon, só não pode fazer alguma coisa ali na nossa passarela, tá, Milon? Por favor. Obrigado, viu? Aqui. Por favor. Como é que é seu nome? Aí. O nome dela é Mel. Isso, senhor. Lívia. Lívia, leva Mel. Lívia, leva Mel, por favor. Olha que furtão, hein? Ela é de morena. E continua o cheiro no carpete. Muito bom, muito bom. Lívia, obrigado, viu, Lívia? Quem mais vem aqui pra mostrar? Olha lá, olha de roupinha e tudo mais. Olha, que legal. Como é que é seu nome? Camila. Camila e o dela? Luma. Luma. Camila, mostra a Luma pra gente. Hoje tá uma festa. Que coisa. Ah, essa ou as duas? Então, não é as duas. Não é as duas. Não é as duas. Aí, volta lá. Volta lá. Volta lá com ela. Volta lá. Aí, as duas. Isso. Olha que legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Quem não foi ainda? Por favor. Como é que é seu nome? Soninho dela. Belinha. Sônia e Belinha na nossa passarela. Por favor. Belinha. 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 Sônia e Belinha. Tá lindo, Belinha. Gente, vamos fazer uma coisa? Só um minutinho. Eu tô recebendo alguns brindes aqui. Eu tô recebendo uns brindes. Vale cama de 35 reais. Olha, do Mundo Animal Pet Shop, clínica veterinária. Tô recebendo alguns brindes. Aqueles animais que já passaram por aqui, estão todos aqui ou não? Não. É porque senão fica sem graça que eu queria fazer o seguinte. Eu queria que voltassem na passarela pra bater palma. Pra aí a gente vai dar brinde. Quem? Quem? Ganhar mais palmas. Pode ser? Quem já passou por aqui? Ou então a gente começa por agora e vamos que vamos? Vamos. Começa por agora. Como é que é seu nome? Silvana. Silvana e... Maggie. Maggie. Por favor, bata um palma pra Silvana e pra Maggie. A Maggie tá com cara de bons amigos, tá? Mas estamos aí. Muito bem, muito bem. A Maggie. Beleza, muito obrigado. Aí vamos fazer uma coisa então. Aí os que passarem vão, ficam aqui à esquerda pra gente ver. Beleza? Como é que é seu nome? Rose e a... Jesse. Jesse. Rose e Jesse. Tá parecendo aquela do Titanic, né? É Jesse. Ah. É Jesse. Aê. Ô vai, ô vai. Pode bater palma. Isso. Muito bem, muito bem. De novo, como é que é o seu nome? Neuza. Mayron. Mayron e Neuza. O Mayron não quer nem saber. O Mayron não quer ir pro chão. Mayron. O Mayron tá mais rápido que o ataque no Cruzeiro, ó. Ele tá ligado por 220, o Mayron. Vem cá, Mayron. Vem cá, Mayron. Ali à esquerda, por favor. Você A. Soli A. Belinha. Soli e Belinha. Palmas pra Soli aí, pra Belinha. É. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui à esquerda, Soli. Você é a? Aninha. Ah, Aninha. Eu cobralei ali, ó. Aninha. E esse é o? A? Luna. Luna e Aninha, por favor. Palmas pra Luna e pra Aninha. Muito bem. Cuidado, Aninha. Cuidado. Muito bem, muito bem. Muito bem. A esquerda aqui pra mim, por favor. Você A. Juliana. Juliana aí. Laila. Laila. Juliana e Laila, as palmas, por favor. Ó, a Laila tá puxando a bola. Vem Laila, vem Laila, por favor. Travou. Ah, amor. Ah. Travou. Passa fora da, 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 isso. Ah, acho que é trauma da, da nossa passarela. Isso. Por favor, mas. Pode rir, pode rir, pode rir. Como é que é? A da clínica, alguém? Pega seu nome. Juliana. Juliana. Juliana aqui. Arthur e Lank. De ré, tudo mais. Arthur e Lank aqui, aqui à esquerda. Gente, desses aqui que já desfilaram, é, batem palmas pra esse aqui. Batem palmas pra esse. Pra esse. Pra esse. Pra esse. Pra esse. Esse aqui parece ter mais palmas. Então, vai ir a um brinde da clínica veterinária Mundo Animal. Mas, e você? Por favor, vamos lá. Como é que é o nome dela? Aisha. Aisha. Por favor, Aisha, na passarela Aisha. Vale compras de 30 reais, loja infantil Sonho e Magia. Cadê mais, cadê mais? As duas, vamos ver as duas na passarela. Pode bater palmas, gente, que eu tô ouvindo o meu palmômetro aqui, no meu ouvido. Valendo então, vale compras, 30 reais, na loja infantil Sonho e Magia. Vem cá, vem cá você, vem cá você. Ó, como é que é seu nome? Viva ela, Rafael. É, pela nome dele, Scoop. Rafael, por favor, na passarela. Aí, ó. Ó, teve bastante palmas, Scoop, hein? Eu tenho, ó, muitas palmas, Scoop. Inclusive, aqui, 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 por favor. Aqui, prendezinho pra você. Vale compra de 30 reais, viu? Por favor, ali. Mais, 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 mais. Você é a? Natália e? Passarela e Mini. Mini, Mini. Por favor. Mini, a passarela é sua Mini. 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 Mas, por favor, como é que é seu nome? Bia, e o nome dela, Bia? Hã? Qual o nome dela? Qual o nome do cachorro? Mike. Mike, eu vou ver um acerto de jeito, não é ele? Mike. Por favor, Bia, na passarela. Bia e Mike. Eu não sei porquê, mas eu acho que a Bia leva junto com o Mike uma camisa da Bumbog. Ah, não estou falando? Leva-se. Aqui, Bia. Bia, Bia. Presentinha pra você. Obrigado, meu. Mais, mais, mais. Aqui, ó. Esse é o Husky superiano. Entendeu? Dois, né? São dois ou duas? Dois. Ah, tá. O casal. Como é que é seu nome? Jamiel. Mais os nomes. Ragna e Tayra. Nem vou arriscar a falar os nomes dos dois. Por favor, na passarela, eu sou bobo. Eu não sou bobo. Ó, muito bonitão, hein? Muito bonitão, hein? Além de bonita, ele tem, assim, uma coisa que, se eu vê-lo dentro de uma casa, eu não vou ao risco de entrar. Por favor, do lado de cá. Fazer um favor. Quem vem mais? Quem vem mais? Esse aqui é um bulog? É? Não é não? Buggy. Buggy. Como é que é seu nome? Gustavo. Eu entendo muito de cachorro, né, gente? Igual mecânica de avião. Quase nada. Como é que é seu nome? Coy. E ele é? Bob. Bob. Por favor, nós passaremos dois. E pode bater palma, galera, porque nas palmas eu sei quem é que ganha a camiseta ou não, tá? Camiseta premium da Bobó. Ixi, não adianta. Se quer ir com o ar, por favor, pro lado de cá. Passa a mão. Quem mais? Pode vir. Camilo. E ele? Como é seu nome? Ana Clara e... Ela vai no seu colo ou na passarela? Como é que vai ser? Vai ser no seu colo, né? Ah, não. Vai ser na passarela. Oh! Sem guia, hein? Aê, hein? Sem guia, hein? A minha pincha, se fizer isso, vai buscar ela lá no centro. Quase. Pronto, você ganhou uma camiseta já de antemão. A galera bateu palma, pronto, ganhou. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Pode vir, pode vir. Flávia, né? Flávia, por favor. Na passarela, Flávia. Uhul! Tem mais camiseta da Bulldog. Camiseta da Bulldog. E você com esse trio parada dura aqui? Quais os nomes dos três? Estrela, Madruguinha e Lobinho. Nossa, você falou um nome diferente dessa vez agora, hein? Como é que é seu nome? Gustavo. Gustavo, por favor, Gustavo. Estrela, Madruguinha e Lobinho. Ah, eu duvido que você saia com esses três e eles vão para o mesmo lugar. Duvido. Ah, que é sua, Tafanel. Por favor, quem é esquerdo, senão vai virar um espetáculo. Por favor, você. Como é que é seu nome? Jô Ati. E? Paco. Hã? Paco. Paco. Muito bom, Paco. Muito bem, muito bem. Cadê as palmas? Cadê as palmas de Paco? Ainda estou ouvindo as palmas para dar a camiseta, tá? De brinde. Por favor, você. Vocês duas, como é que é seu nome? Maria Eduardo. E o seu é? Sofia. Sofia. E dela? Maia. Maia na passarela. Muito bonito, Paco. Muito bonito. Muito bom, muito bom, muito bom. A esquerda aqui para mim. E você? Você? Você é a? Giovana e? Uma. 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 Por favor, uma na nossa passarela. Passarela. Cadê as palmas da galera? Muito bem. Eu acho que ela está, ó, doida querendo vazar. Vazar. Você, você. Como é que é seu nome? Taúra. E? Yuri. Yuri. Por favor, na passarela Yuri e Taúra. Muito bem, muito bem. A palma ainda está mais ou menos no mesmo nível, né? Como é que é seu nome? Aila. Aila e? Terinho. Terinho. Por favor, as palmas da Terinho. Bem velhinha, bem velhinha, bem velhinha, bem velhinha. Isso, aqui. Aqui, à esquerda. Mais um Husky Siberiano. Como é que é seu nome? Paloma. Ouvir e Paloma, por favor, a dupla dinâmica. Gerson, quer balão junto, quer que balão junto, quer que balão junto. Tá querendo ou não? Tem um cheiro ali espetacular, porque todos passam ali naquela paradinha básica. Ouvir, por favor, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tem uma paradinha básica. Aí, e você? Como é que é seu nome? Yasmin, e o nome dela? Agora eu acertei. Yasmin e Pietra, por favor, na nossa passarela. Vai, Pietra, vai, Pietra. Isso, a Pietra não quer. Na passarela eu não passo. A Pietra é meio sistemática. Olha lá. Ela vai fora da passarela. Ela é sistemática. Por favor, seu nome é bom, é? Alê, essa é? E Lula. Lula. Vanessa e Lula, por favor. Não no encontro de cães e criadores, cadê as palmas que eu não estou ouvindo? Porque através das palmas tem as camisetas. Muito bem, muito bem. A você... Não, cara, eu vou ficar sozinho. Você não pode esquilar, eu vou ficar sozinho. Como é que é seu nome? Rogélia. Bim? Bitu. Bimu? Bitu. Bitu. A nossa esquerda, Bitu. Deitor, obrigado, viu? Vamos junto. Ai, ai, ai. Você é a? Clarice. Clarice, ele está igual eu, ó. Só de deitado, ó. Eu não sei se tem outra vida, mas se tiver eu quero voltar cachorro. E vira lata. Que o sujeito vira e o cachorro cisma de querer fazer alguma coisa. Vai deitar. Vai deitar. Eu quero ser esse. Vai deitar, eu vou deitar. Por favor. Como é que é meu nome? Spike. Spike. Vai lá, Spike. Por favor. Deixa eu ver que ele vai deitar na nossa passarela. Spike. Ó. Boas palmas para o Spike, hein? Não deu. Agora o Spike tem um cara de poucos amigos. Isso tem, não tem? Deixa eu olhar pra ele assim. Sei não, hein? Por favor, você é a? Natália. E? Sky. Sky? Sky. Sky, por favor. Sky HD TV. Tem mil novecentos e oitenta e poucos canais. É a Sky. É a Sky. Sky também não gostou da brincadeira, não. Tá bravo. Você é a? É coreira. É general. É tel. Tel. Por favor, tel. Rapidão, tel. Igual ataque no Cruzeiro, tel. Hoje tem, né? Estou vendo o rapaz com a camisa do Atlético ali? Hoje tem galão, Atlético e Cruzeiro. Tem o maior de Minas e o menor de Minas. Não sei quem é quem. Não adianta você não perguntar quem é quem, não. Então, vou arrumar confusão aqui. Por favor. Tem reais. Você é a? Sim. E? Catarina. Catarina. Bom, não queria ter. Catarina, por favor. Se tiver outra Catarina aqui, né? Olha o problema do seu ideia lá. Catarina. Catarina, né? Catarina. Ok. Aí, a Catarina. A Catarina. Dá umas brecadas aqui. E aí? Mais alguém? Aqui, você aqui. Já foi? Foram todos, então. Aqui. Aí nós vamos passar agora com o mundo animal. Como é que é o nome dele? Laika. Então, não acerto. É ela. Laika na passarela, mundo animal. Qual é? Mike. Mike. A Laika também achou alguma coisa. Deve ser uma... Deu três piruetas ali, deu três rodadinhas. Beleza. Como é que se chama? Seus. Seus. Ó. Deus, hein? Seus. Vai, Seus. Agora um detalhezinho que me chamou a atenção. Parece que... Tudo com cozinheira, né? Será por causa do que? É rã pra não render o assunto. Como é que é o nome dele? Milk. Milk. Vai lá, Milk. Por favor, na passarela. Mundo animal. Milk. E ele falou que são todos mansos, tá? A focinheira é só um detalhezinho. Charme. Como é que se chama? Lorde. Lorde. Por favor, Lorde. Parece um Lorde mesmo. É todo bonitão. Empinadão. Aí. Cabelo caindo nos olhos. Ok? Aqui no mundo animal. Ok? E você? Já passou aqui? Já passaram? Gente, vamos por palma pra camiseta. Não passou a vida, não? Por favor, então. Ai, ai, ai. Quem é? Quem é? Dona Tela. Dona Tela. Dona Tela. Por favor, Dona Tela. Aquela pizza pra gente. Esse é? Pura. Pura. Por favor. Pura. Que negócio a passar. Olha lá. Ui. Você não brinca, não. Por favor. Agora é o seguinte. O mundo animal não vai participar dessas camisetas, ok? Mas o lado de cá vai. Eu quero palmas e gritos pra ela. Puma. Belinha. Lá no fundo. Apolo. Mike. Mayra. Yuri. Laila. Lula. Tálmatas, os Tálmatas não passou aqui não, quer passar ali? Passa com ele no colo, passa com ele no colo, por favor, por favor, se você não for aí, nós vamos aí, nós somos Jato, por favor, como é que é seu nome? Natani, e os dois, como é que é seu nome? Ah, não tem nome? Ainda não tem nome, Tálmatas, por favor, eu acho que é Tálmatas, aí ó, bonitão, ó, opa, agora? Aí, só um minutinho, só um minutinho, aí, obrigado, viu? Como é que é seu nome? Eduarda. Eduarda e? Pingo. Pingo, Eduarda e Pingo. Como é que chama? Arlen, da Rata Bordekon. Pronto, por favor, a passarela é nossa. Ó, bonitão também é diferente, né? Dá uma paradinha no meio aí, por favor. Pode bater palma, galera. Aí, aí, ó, amestrador, certo? Mais alguém, por favor? Isso aqui é? Joy, Joy, por favor, Joy. Ó, tá bem, tem um minutão diferente, né? Diferentão? Meu pai de ser. Ai, tá marcando território, é? Adora tapete. Isso na sua casa deve ser um só papo mesmo, hein? Não tem tapete. Vai que é sul ou o tapete é seu. Pronto. É no show, olha, arrebentou a boca do maluco. Opa, opa aí, não, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Como é que é o nome? Olha o Hulk que não é verde. Por favor, passa a vela pro Hulk. Aê, tudo bem, Hulk. O Hulk também é só o... Ah, meu pai, gostou também. Mais alguém que não passou aqui ainda? Já? Por favor. Esse é Sara. Sara. Alguma coisa próxima, né? Sara. Ó. Todo, todo, não olha pra frente, não dá bola pra ninguém. O negócio é o tapete. Esse tapete nós vamos enrolar e dar de brinde pra alguém, tá? Se tem alguma coisa especial nesse tapete, não tem. Fechou? Cheiro de cachorra. Ah, boa. Gostei aí, ó. Gostei do jogadinho. E esses aí, não vem, não? Vem? Ai, ai, ai. Segundo. Peão. Ah, ah, ok. Esperta. Mais esperta do que eu. Achei que seria com os três. Como é que é o nome? Meg, Meg, Meg. Olha a Meg aí. É o novo encontro com cães e adestradores. E criadores, adestradores. É uma festa de futebol, tá? Obrigado, viu? Ó, aqui. Agora, os dois... Ó, o que tocazinho, foi? Ó, o que tocazinho. Muito bem, muito bem. Mais alguém que não veio aqui na nossa passarela ainda? Mais alguém? Beleza? Gente, eu acho que esse aqui foi fantástico. Foi aquele ali, ó. Ó, que foi. Que deu um... Deu um aparadono ali. Cadê? Cadê? Cadê o seu? Vai ganhar a cabiseta? Tá bom, dog? Cadê o animal? Cadê o animal? Cadê o animal? Cadê o animal? Eu trabalho porque você é adestrador e é ótimo. Como é que é o seu nome? Wanderley. Wanderley, você é adestrador? Sim. Tem telefone de contato? Tem. É 9969-6059. Parabéns, viu? O importante é que o pessoal saber que eu trabalho a favor dos estilos. Ou seja, sem castigo. Eu faço uso de petisco, meto-químico e brinquedo. Parabéns. Obrigado, viu? Aqui, não vai levar a camiseta, tá? Parabéns. Ah, é? Tá bom. Gente, vamos de novo então. Palmas aqui. Nada. Palmas aqui. Palmas aqui. Aqui que não desfilou. Ah, eu conheço. Não desfilou. Aqui desfilou. Palmas. Palmas aqui pro... Não tem nome. Sem nome. Dois sem nome. Dig Deco. Dig Deco. Palmas aqui. Palmas aqui. Palmas aqui. Ó, só ele que aplaudiu, que deu uma latida. Palmas aqui. E aqui. Esse aqui também pegou. Palmas ali. Não desfilou não? Então passa ali na caçarela, por favor. Como é que é o nome? Acho que não tá querendo. Os pais não estão querendo. Leva no colo, é melhor. Não puxa não. Leva no colo. Ele tá assustado. Ai, tá assustado. Tá assustado. Aí, ele tá assustado. Pode uma passarela no colo, tá? Pronto. Vai lá, minha. Na passarela. Isso. Aí, ó. Você tá assustado. Senão, se não, você vai arrastar, né? E fica legal. Bom? Palmas aqui. É sua mãe, então? Tá tomando? Desculpa. Aqui, tem palmas aqui, não? Tem palmas aqui? Tem palmas aqui? Tem palmas aqui? Aqui. Aí. Uhul!